Esse é o Uncapsul, e nós vamos falar agora da possibilidade de uma inelegibilidade para o Bolsonaro. Vocês sabem, sempre tem o risco de alguma prisão do Bolsonaro e coisa e tal, mas se tiver, vai ser prisão temporária, como foi a do Temer, né? Rapidinho ele é solto, em poucos dias ele é solto. Agora, a possibilidade dele se tornar inelegível para 2026 é uma possibilidade um pouco maior. E, nesse sentido, o Matheus Leitão deve ter ficado muito chateado ao fazer essa reportagem aqui, porque ele traz uma boa notícia para Bolsonaro nesse sentido. Vamos entender esse assunto, porque também isso desfaz algumas visões que a esquerda tem aí, principalmente a esquerda jornalística. Essa notícia foi sugerida por Put A Keep Are You, Henrique e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu a notícia. Obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. E se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, como o Matheus Leitão fala aqui, tem uma pesquisa que trouxe uma boa notícia para o Bolsonaro, que é o fato que... Pesquisa do IPEC, hein? Olha só, se o IPEC está dizendo isso daqui é porque a situação é muito mais favorável a Bolsonaro ainda, para ter saído desse jeito. 51% dos brasileiros acreditam que o ex-presidente não é culpado pelos ataques terroristas contra a sede dos três poderes em Brasília no dia 8 de janeiro. Caramba, só 51% é muito mais do que isso, porque não tem nenhuma lógica ali. Ele nem estava no Brasil, ele não incentivou ninguém a fazer nada, ao contrário, criticou a coisa desde o início. Não tem lógica nenhuma isso daí, né? Só na cabeça dos esquerdistas e do pessoal do IPEC, que é ter gente que acha que ele é culpado no dia 8 de janeiro. Veja, é lógico, o pessoal da extrema esquerda, é lógico que vai chamar isso, o pessoal quer jogar o Bolsonaro no mesmo bagulho do Trump lá, né? Imitaram direitinho a receita que o Biden fez lá nos Estados Unidos, que iriam jogar o Bolsonaro nesse mesmo esquema. Mas nessa pesquisa aqui ficou claro que o povo não comprou isso daí. E 51% não acha, acha que não tem nada a ver. Só 22%, que é exatamente o número de petista, tá? 22% é o número de petista que tem no Brasil. 22%. E acha que ele deveria ser julgado e perder o direito de disputar as próximas eleições. Ou seja, mais do que 75% acham que não. Primeiro, a maior parte é que ele não tem culpa. E a outra parte acha que mesmo que ele tenha alguma culpa, ele não deveria perder o direito político. Não deveria ser afastado da corrida eleitoral lá em 2026, né? Então, ou seja, menos de um quarto da população brasileira desejam que os ministros do TSE o punam com a inelegibilidade. Outros defendem que ele seja preso, mas que não fique inelegível, né? Enfim, é lógico, aí ele chora que Bolsonaro esgarçou as quatro linhas da Constituição. Coisa nenhuma. O problema do Bolsonaro é que ele era contra o establishment político. Então, é lógico, o establishment político foi brigando contra ele. Foi isso que aconteceu. Inclusive a imprensa. Ele não fez absolutamente nada de errado. Não deu golpe, não tentou dar golpe, não fez absolutamente nada de diferente. O pessoal fica tentando jogar essa narrativa nele. E isso foi uma das coisas que eu acho que foi o maior absurdo do pessoal que fez aquela loucura lá no dia 8 de janeiro. Porque justamente deu razão pra esse pessoal, deu presente pra eles esse negócio agora, deles usarem isso pra dizer que Bolsonaro é golpista. Bolsonaro não tinha nada a ver com isso. Não fez nada que indicasse golpe em momento algum. E a gente sabe que não ia ter chance nenhuma de golpe. Como eu expliquei pra vocês, as forças armadas não vão querer dar golpe agora. Não tem lógica nenhuma isso, né? Enfim, no final das contas, aí o que que acontece? Ele fala aqui que no TSE atualmente tem chance do Bolsonaro se tornar inelegível. Então, existem alguns processos. Eles falam aqui em vários processos que ele tem aqui. três ou quatro processos que podem tornar ele inelegível. E o que ele coloca aqui, a bolsa de apostas no TSE hoje é o seguinte. Se o julgamento de uma das ações que pedem a inelegibilidade de Bolsonaro acontecer no primeiro semestre, o ex-presidente muito provavelmente amargará uma derrota. Ou seja, existem quatro ações que estão ocorrendo, mas só uma delas está avançada, que é aquela da reunião com os embaixadores que o Bolsonaro fez, se não me engano, julho de 2022, né? Em que ele chamou os embaixadores pra explicar as dúvidas que ele tinha sobre a urna e coisa e tal. Eu não vi nada demais ali naquela reunião. Ele simplesmente externou a posição dele real justamente pra tentar aplacar a propaganda negativa da mídia. A mídia estava falando que ele estava colocando em questão todo o processo eleitoral. Ele explicou que não estava, que a questão dele era ter a visibilidade na urna e coisa e tal. Não tem nada ali, mas você sabe, né? As cortes aqui no Brasil, principalmente as cortes superiores, há muito tempo já deixaram de ter qualquer base em lei. Que lei? Devido ao processo legal, constituição. Esquece essas coisas. O importante é o que o Xandão manda, o que o pessoal da esquerda quer. O establishment político socialista brasileiro quer alguma coisa, é só votar aquilo e ponto final, né? Então vocês já sabem como é que é. E a gente explicou qual que é o problema. Já agora, em abril, sai o Lewandowski. Eu acho, tá? Depois da saída do Lewandowski, eles não conseguirem botar pra votar esse caso do Bolsonaro em abril, ele já não tem mais chance de ser se tornado inelegível, né? Eles vão fazer de tudo, tá? Vão fazer o máximo possível pra tentar isso. Mas eu acho que eles não conseguiram ainda a prova cabal que eles queriam. Eles não conseguiram ainda convencer o Anderson Torres a delatar Bolsonaro. Que é isso que eles estão querendo fazer, vocês já perceberam, né? Ele recentemente trocou de advogado o Anderson Torres e já tá o pessoal da esquerda falando aqui não, que ele pode fazer delação premiada. É isso que eles querem. Se vão conseguir, eu não sei. Porque pode ter certeza que estão pressionando o Anderson Torres pra isso. É isso que eles querem. Se eles conseguirem fazer o Anderson Torres ainda em abril, falar alguma coisa contra Bolsonaro, mesmo que seja uma coisa leve, coisa e tal, eles vão pegar esse troço e vão amarrar. Não conseguiram ainda. A prova é que eles estão tentando. O Anderson Torres não tá solto ainda, né? Agora, eu acho que passou de abril, já tirando o Lewandowski, já vai ficar difícil eles conseguirem tornar o Bolsonaro inelegível porque não tem substância nenhuma no processo. Não tem nada pra tornar ele inelegível de fato ali, né? Vão continuar tentando. Agora, o que ele coloca aqui é Uma pesquisa pode não parecer, mas é Os tribunais superiores e brasileiros são cortes políticas. Bom, ele reconhece isso. E seus ministros, sempre bem informados, tendem a se sensibilizar diante do que pensa a opinião pública. Ou seja, o que ele tá dizendo aqui é que o fato de que a maior parte dos brasileiros não quer a inelegibilidade do Bolsonaro, quer que o Bolsonaro dispute a eleição em 2026, meio que deixa o pessoal do TSE inseguro em seguir nesse caminho. O problema dessa história é que vocês sabem que, se fosse seguir pela opinião pública, o TSE e o STF não teriam feito metade das coisas que fizeram aí ao longo da eleição, porque o Bolsonaro sempre teve muito apoio da população como um todo e não tem porquê imaginar coisa diferente, né? Enfim, eles tomaram essas decisões apesar da opinião popular. Vamos ver o que vai sair disso daí. Eu acho que tá complicado. Eles esperavam conseguir isso mais fácil. Não conseguiram ainda. Vão continuar tentando. É lógico, mas o Matheus Leitão fala que o deadline é junho, né? É final do primeiro semestre. Eu acho que é abril. Mas vamos ver o que vai acontecer. Agora, outra coisa curiosa dessa matéria aqui é essa coluna do Merval Pereira, que a gente já falou num outro vídeo aqui, em que ele fala que não que os multiversos, cada um tá na sua bolha, como pode os bolsonaristas ainda acreditarem no Bolsonaro? Como é que pode, né? Eu explico, né? É o que eu falo. Tá cada um na sua bolha. A bolha do Merval Pereira certamente considera o Bolsonaro praticamente um leproso. Ninguém chega nem perto. Mas isso é a bolha dele. Não é todo mundo do Brasil. Cada um tá na sua bolha, meu amigo. Não tem essa não. Na era da informação descentralizada e distribuída, você tem tanta informação que você acaba acompanhando as fontes de informação que te parecem mais agradáveis. Isso é simplesmente a reação humana normal. Então, naturalmente, as pessoas começam a se fechar em bolhas. Não tem jeito. Porque é impossível, hoje em dia, alguém assistir todos os jornais, todos os vídeos do YouTube de notícia. Não tem como. Você é forçado a limitar o que você faz. Você acaba vendo aquelas pessoas que pensam mais ou menos como você pensa também. Então, acaba formando bolha sempre. O problema do Merval é que ele acha que ele não tá numa bolha. Ele tá no plano normal das coisas e as outras pessoas estão em bolha. Não, ele tá numa bolha também. Aí ele fala aqui, ó, que as lambanças que ele andou fazendo não afetam a militância. Mas ele está ferido de morte com quem não é bolsonarista nem extremista. E o preferiu ao PT pelo que considerava um mal menor. Olha só, foi uma diferença pequenininha ali, né? E desse pessoal que preferiu o PT, eu só posso chegar à conclusão que muita gente já se arrependeu. Por quê? Justamente por conta dessa pesquisa aqui no IPEC. Que eu lembro, isso aqui é o IPEC, é o IBOP. Então, a chance disso aqui, o número, na verdade, ser muito mais favorável ao Bolsonaro do que isso. É grande a chance aqui, né? 51% dos brasileiros já acham que o Bolsonaro não deveria, não tem culpa e não deveria ser tornado inelegível. Se fossem pessoas que realmente abominassem o Bolsonaro acima de qualquer coisa e não quisessem mais o Bolsonaro como presidente, não dessem mais nenhuma chance, no final das contas, não teriam pensando dessa forma. Estariam pensando que não, deixa ele inelegível. É melhor, não tem nem chance dele voltar em 2026. Então, repara que o que o Merval está falando aqui, que não que a sua bolha dos bolsonaristas que ainda acreditam nele... Não, eu acho que o Merval está preocupado porque ele está vendo a bolha dele, o multiverso dele, e só está enxergando aquilo ali. Para ele, aquilo ali é a realidade, né? Mas, meu amigo, não parece ser, não. O desafio é esse, é saber o tamanho da sua bolha. Isso não é fácil, não. E dá para ver aqui pela Eliane Catanheide também, assim, olha só. Qualquer comparação entre Lula e Bolsonaro é péssima para Lula, mas Bolsonaro não tem nada a perder. Como assim? É um absurdo comparar Lula com Bolsonaro. Lula é um ladrão corrupto, um vagabundo que está quebrando o país. Bolsonaro fez o melhor governo que o Brasil teve em muito tempo. Absurdo é comparar os dois. Eu concordo com o absurdo comparar os dois, mas por que Lula não chega aos pés de Bolsonaro? Isso sim, só na cabeça desse pessoal, dessa bolha, deste tamaninho assim que é a bolha deles lá, da imprensa esquerdista brasileira, que tem alguma coisa de positivo no Lula. Sinceramente, eu não consigo ver. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.